Nós falamos a respeito do Arquê, princípio, governo. Arquê é a palavrinha grega que é o atrativo dos filósofos pré-socráticos. Eles querem encontrar um elemento físico que seja capaz, pelo seu comportamento, de se mostrar como o governante do mundo, aquele que dá a regra de comportamento para o mundo, ou o princípio do mundo, no sentido de origem, mas também e principalmente no sentido de quem vai na frente, de quem puxa, de quem dá a regra para que o mundo se comporte como se comporta, ou melhor dizendo, o cosmos se comporte como se comporta. Cosmos é outra palavra importante também, além de Arquê, porque o cosmos é o contrário do caos. O caos é a desorganização, portanto, o feio. O cosmos, e daí se lembrem da palavra cosmético, é aquilo que harmoniza, aquilo que faz com que as coisas se organizem, e na sua organização esteja aí um componente estético, esteja a beleza do que depois nós chamamos de universo, em vez de cosmos. Ora, esses filósofos que procuraram o Arquê, que organiza o cosmos, que faz com que o cosmos seja esse todo organizado, e o grego, imagine o grego num lugar onde ele faz pouca agricultura, porque é um lugar montanhoso, mas navega muito porque é um lugar cheio de ilhas, então ele está sempre procurando olhar para o céu, para, através do firmamento das estrelas, ele se guiar no mar, de modo que ele olhe para o todo como se fosse um lugar organizado que lhe dá direção. A cada estrela que ele fixa e que ele pode navegar, ele se sente em casa, ele se sente com direção, ele se sente guiado. Então, o cosmos, esta organização, é bela e útil para ele, porque ele tem essa ideia do mundo como um mundo que tem um logos, como ele vai depois dizer Acrito. O logos fala pela minha boca, ou seja, o mundo tem uma organização racional, que é o próprio cosmos, é a própria harmonia. Bem, mas quem são esses filósofos? Quem é Tales que fala tudo é água? Onde eles estão? Normalmente eu falo dos dois volumes, A Aventura da Filosofia, publicado pela Manoli, para vocês acompanharem. Mas quando vocês querem algo mais acadêmico ainda, com mais referências, tem esse daqui, que é o História da Filosofia, da editora Contexto. Eu vou pegar aqui, desse livro, desse meu livro aqui, este mapa aqui, este mapa aqui para vocês observarem, que é o mapa da Grécia, com a localização de alguns filósofos. Aí está o mapa da Grécia Antiga, e nós vamos localizar, neste mapa, as cidades de Atenas e de Mileto. Atenas na Grécia, e Mileto numa colônia da Grécia, que é a Jônia, que hoje é a Turquia. Então vejam aí que nós temos Tales, Anaximandro e Anaximenes como filósofos de Mileto. E eles aí estão com o seu Arquê, Água para Tales, Aperum para Anaximandro e Ar para Anaximenes. Estes Arquê, correspondentes a esses filósofos, dão aí os elementos da cosmologia jônica. Que os três filósofos de Mileto, os ditos três grandes primeiros filósofos, ou fisiologói, como Aristóteles os chamou, os três primeiros físicos, cosmólogos, quebraram com a cosmogonia para introduzir a cosmologia, eles denominam princípios. O Tales fala, tudo é água, ou seja, o Arquê é a água. O Anaximandro diz assim, nossa, mas a água, a água ela é, ela é muito substanciosa, digamos assim que ele diga. É preciso uma coisa mais rarefeita, ela é muito determinada, quer dizer, a água. O Anaximandro tinha uma ideia de que o princípio não deveria ser tão determinado, tão encontrável. E aí ele falou, o que não é encontrável determinadamente? Em grego é a palavra Aperum. Então ele falou, é isso. O próprio Aperum, o próprio indeterminado, aquilo que a gente não pode pegar, e circunscrever, é que deve ser um princípio. Mas aí o discípulo dele, o Anaximnus, disse assim, não, não, não. Não é uma coisa tão determinada quanto a água, como falou o Tales, o Arquê. Mas também não é o completo indeterminado Aperum, como disse o Anaximandro. O Anaximnus, ele diz, tem que ser o meio termo, talvez o Ar, é alguma coisa não tão determinada, ele pensou isso, e, ao mesmo tempo, não é alguma coisa indeterminada completamente. Então vejam que, eles estão tentando pensar o quê? Eles estão tentando claramente pensar de um modo que é a filosofia. Quer dizer, a filosofia é este modo de pensar que rompe com o mito, porque não quer vários princípios, e nem quer que as coisas sejam mágicas. Eles querem um princípio, e querem que esse princípio organize o mundo por relações de causa ou efeito, ou por relações racionais, relações de, digamos assim, lógicas, ou uma coisa ou outra. Então, o que esse princípio tem que fazer? Ele tem que se mostrar, no seu comportamento, como é o comportamento de todo o cosmos. se o cosmos se organiza como a água se organiza, então ele tem três possibilidades. Ele se faz sólido, ele se faz líquido, ele se faz gasoso. Agora, se o cosmos se organiza pelo indeterminado, então eu não sei o que organiza ele, mas eu sei que ele é organizado. Agora, se o cosmos se determina, se organiza por algo determinado, como o ar, bom, então eu sei como o ar se comporta, eu sei que ele sopra ventos, eu sei que ele pode ser posto numa garrafa, eu sei que ele pode ficar muito frio ou muito quente, eu sei que eu posso senti-lo enquanto brisa. Ora, se é ele que organiza o cosmos, então o cosmos se organiza dessa maneira, ficando quente e frio, soltando sua brisa, quer dizer, eu quero encontrar aí em um elemento físico a minha possibilidade de dizer ele é o guia, o guia da physis. A physis é o princípio de autogeração, outra palavrinha importante, a physis, aquilo que a gente traduziria por natureza, porém sem as leis newtonianas, sem essa compreensão de leis que nós temos, mas uma compreensão de certa regularidade. Então, a physis tem que ter o quê? O seu princípio, ela tem que ser um princípio, ela produz-se a si mesmo, mas ela tem que produzir-se a si mesmo por um princípio para gerar o cosmos e manter o cosmos funcionando. E esse princípio é o arquê, que aí, no caso dos três filósofos jônios, o água, o indeterminado, o ápiro e o ar foram os escolhidos. Esses filósofos vão dar o que falar. Aristóteles vai se dedicar a eles, inclusive para mostrar a diferença deles para com outros filósofos que procuraram o arquê, o princípio, não em elementos físicos. Aristóteles vai chamá-los de os fisiologói, os primeiros físicos, os filósofos que pensaram a filosofia como cosmologia. Isso vai dar uma grande diferença depois, inclusive para toda a história da filosofia, em relação aos socráticos ou ao próprio Sócrates, que não vai filosofar em cima de elementos da natureza. Ele vai filosofar em cima de comportamentos dos cidadãos, das cidades, das pessoas. Ele vai ser um filósofo ético-moral. Bem, mas enquanto Sócrates não faz essa quebra, as coisas continuam na mão dos chamados pré-socráticos, que, inclusive, toma cuidado aí, não são aqueles que vivem antes de Sócrates. Alguns viveram antes de Sócrates, outros foram concomitantes a Sócrates, e outros viveram depois de Sócrates. Pré-socrático não é uma questão cronológica, como muitos manuais dizem por aí. É errado. Pré-socrático é um nome conceitual, é um conceito que Aristóteles dá para dizer, esses são os pré-socráticos, os que não estão ainda na forma de Sócrates, não fazem filosofia moral, fazem cosmologia, mesmo que o tempo seja posterior a Sócrates. Aristóteles faz uma definição, ele conceitua e define, e ele faz a história da filosofia baseado neste conceito. Muitos depois tomaram isso só como cronologia, mas por erro, por não lerem a metafísica de Aristóteles com cuidado. Pois bem, se você pensar em cosmologia, se você pensar que a cosmologia é um modo de fazer filosofia, você já entende também uma outra coisa que vai aparecer lá na frente na história da filosofia, que é Nietzsche, ou seja, alguém que não quer filosofar de uma maneira moderna, não com metafísica ou com ontologia, mas que é voltar e tentar recriar uma cosmologia, recriar a filosofia como cosmologia. Isso é uma das formas de ler Nietzsche, e é uma das formas de entender Nietzsche como alguém que deu muito valor para os pré-socráticos e se opôs à maneira de filosofar de Sócrates, que sendo moral, é valorativa. Pois bem, mas esse adiantamento fica para depois. O importante agora é você, daqui para frente, começar a pensar como é que esses pré-socráticos pensaram, começar a entender esta tentativa deles de se acomodar com esta ideia muito tranquila, muito natural para eles, de que o mundo, de que o cosmos é organizado. Mas se é organizado, alguma coisa tem que organizar. Ora, você poderia falar, então Deus organiza, mas na Antiguidade, que acredite em um Deus único, nem os judeus. Todos são politeístas, então se eles remeterem aos deuses, a maneira de guiar o mundo, eles vão recriar os mitos, porque você vai ter o N eles guiando o mundo. E é disso que eles querem escapar, eles querem encontrar um elemento só de organização para o mundo, porque eles acham que se tiver vários elementos, o mundo não poderia ser organizado. Então, eles jogam esse elemento para o próprio físico da Terra, para o próprio ambiente terreno, e daí procurar ir na água, ir no ar, e completamente diferente do pensamento depois, que vão pensar num princípio dado por um elemento exterior ao mundo, um elemento transcendente ao mundo, Deus. Não, aqui o elemento é imanente ao mundo. Todos os pré-socráticos vão encontrar elementos físicos para serem o seu arqué, vão fazer uma física. Eles são, como Aristóteles disse, os fisiologóis. é isso. 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 É isso.